Com Cláudio Moreno, vem aí, tá ali, João! Ih, segura, que saudade! Agora foi o tempo, hein, meu? Mais um João na minha vida, esse aqui, tem história. Afinal de contas, meu, com a família de 12, olha aí. E aí o cara entra no seminário, aí falou, então vai ser o pastor das almas da fé. O que aconteceu? Quanto tempo você ficou? Eu fiquei alguns meses, mas ainda hoje eu tenho vontade de ser padre. Ah, é? É. Por quê? Porque é a igreja que não me quer. Eles talvez pensam que eu seja um segundo lutero, mas eu celebrava a missa. Tá vendo? Aí era o dilema. Eu fui coroindo o tempo da missa em latim, eu sei disso. E aí eu também achei que agora estava cheio de pose, chegou num dia, eu peguei a rosta e fui dar. O padre falou, ô, meu, calma, que você não estava com essa bola. Eu achava que era o João, né? O João que estava remetido. Porque não pode, você tem que chegar a um determinado nível. Você sabe que em latim, tem uma hora que o padre dizia assim, Agnus Dei, Quintolis, Pecatamundi. E o povo responde, Ora, Pronobis. Agnus Dei, Quintolis. Quintolis. Pecatamundi, quer dizer, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito. Aí tinha uma beata lá em Periperi com um pano na cabeça, ela cantava assim, Agnus Dei, Clitolis. Olha aí. Pecatamundi. Olha as descobertas lá. O tempo do seminarista, olha. Com o fita e o roteu onipotente. É, meu, eu sou desse tempo. Latim é difícil. É, meu, eu sou desse tempo. É difícil mesmo. É bonito, né? É bonito, né? É bonito, mas é difícil, é verdade. Aí, o que acontece? O homem que trabalhou com Chico Anísio, trabalhou comigo no Domingão, e que faz show sem parar, ele, mais do que ninguém, porque todo o cearense vem aqui, conta como é que é o cearense, quando sai do mundo dele, que é tudo peculiar, tudo característico, e cai no mundo, São Paulo, Rio. Como é que é do piauense? É a mesma coisa ou é diferente? Esse negócio de fazer show sem parar, eu só faço, não. Eu só vim aqui hoje porque é você. Não é tanto a cidade grande, Fábio. É porque ele adora avião. Não é tanto a cidade grande. É a diferença da cultura, da mentalidade. Porque Fortaleza é uma cidade grande, mas você não estranha tanto. Salvador também, mas aqui o tempo é outro. Lá a gente é mais devagar. Aqui, a primeira vez que eu fui em São Paulo, eu disse, meu Deus, esse povo não para, era correndo, almoçavam correndo, falavam correndo. No último dia do ano, que eles podiam descansar, iam correr na São Silvestre. Eu disse, meu Deus, que lugar maluco. Porque lá a gente para, contempla. Eu tenho um amigo lá do Piauí. Almoça em casa, volta. Ele tem um ritmo de paulista, tudo tem que ser muito rápido. E ele saiu, é um intelectual, pegou o carro e foi fazer o Saliva, que é a cidade de Valença. Saliva, Salão do Livro de Valença. Aí eu já botei a manchete, cuspe. E ele foi, tinha um velho assim, do lado, assim onde você está, para atravessar. Ele parou o carro, entra, 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 o velho entrou. Lógico. Aí ele foi, 200 quilômetros depois, ele falou, vai ficar onde, vai ficar onde, vai ficar onde, o velho disse. Eu só ia atravessar. Olha o que faz o cara sentado. Final de ano, é bem apropriado o que está falando. que é o nosso João. Aí ele falou, e por que você não falou? Orra! Aí o cara, o velho disse, eu pensei que era um sequestro. Que é o que mais a gente vê aqui. É impressionante a velocidade, porque, ó, a terra dele tem, o Frank Aguiar, modelos como a Laís Ribeiro, a Schneider Moura, que é a namorada do João. Isso. É, está vendo? O Piauí é poderoso. Índerson Nunes. Hã? Índerson Nunes. Ah, o Índerson Nunes, é verdade, meu. Está vendo? O seu compadre, Tom Cavalcante, ele diz, quando ele me encontra, ele pergunta, cadê a farmácia? Eu digo, está aí a mala. Eu levo duas roupas e 40 caixas de remédio. Ele entra na farmácia, tem novidade, tem novidade, sempre foi assim. E ele é especialista em farmácia e hotel. Hotel. É, eu gosto de hotel, mas a minha experiência em São Paulo foi traumática. Porque lá em Teresina os hotéis bons são no centro. Isso. Eu cheguei aqui em São Paulo, primeiro, eu fiquei na consolação, eu ia jantar na Marginal do Tietê. Porque eu achava que só tinha restaurante lá, não via. Minha mãe pensava que Marginal do Tietê era o pior Marginal que tem. Ela falava com o meu... Ela falava com o meu sobrinho, você não quer estudar, você só quer ser Marginal, você quer ser o Marginal do Tietê. Olha, está vendo como é que é? Está todo mundo. Aí, os caras falaram, você vai para o paraíso, ele acabou de ir para a Consolação. Encontrei um hotel, Faustão, estranho, não deve existir mais, embaixo de uma pizzaria, eu disse, como esse povo gosta de pizza? O hotel, a aparência, passei 30 dias, nunca trocaram roupa de cama, peguei uma conjuntivite, ainda bem que eu trazia remédio. E eu disse, que hotel estranho. Aí tinha assim o 502, vi uma mulher gemendo. E aquilo me deu uma compaixão, eu liguei para a portaria, eu falei, olha, eu tenho o Dorflet, eu tenho todo tipo de remédio, eu tenho todo o analgésico possível. Aí foi que me explicaram, era um hotel rotativo. Ah, as pessoas vão lá transar, e eu hospedado. Olha, e o gemido não era de dor. Ou talvez, sei lá, ninguém sabe como o cara está fazendo. Não sei. Está vendo as histórias? Pelo visto era. Olha aí, meu, eita, um piauense na cidade grande com João Calde, aqui, que é o nosso sócio aqui. Você que gosta de falar com o médico, hoje tem aqui o doutor Pedro Buqueque, você gosta de vez em quando ir lá na farmácia também, não é? Fausto, sim, todo mundo gosta de ir na farmácia, tem que comprar remédios, principalmente para a criança. Agora posso falar uma coisa, pela primeira vez eu estou conhecendo uma pessoa de peri-peri, e aí eu queria aproveitar para pedir desculpa de novo para a galera de peri-peri, porque uma vez eu falei ao vivo o nome da cidade errado. Periri. Falei. Aí o Faustão também. Periri é o que você pode ter dependendo do como foi o comportamento em peri-peri. Aí tem que ir na farmácia, né? Fausto, eu sou teu freguês do perdido da noite. Eu sei, aqui na banda, inclusive. Exato. Vivo daquele tempo só tem nós dois. Só nós também. E não podemos erguer o braço, os braços que os caras puxam a gente lá. Olha, eu estou brincando, mas tem uns mais vivos do que nós. Muito mais. Nossa Senhora. Esses já estão candidatos. Aqui, João Cláudio Moreno, esse craque que, inclusive, é diretor de espetáculos, trabalhou com Chico Anísia, é bom que você saber, e fez peça de teatro sem cadeira. Foi. Existe tudo no mundo. Por exemplo, como é que faz um teatro? Eu sou... Esse tipo de pé, o público fica de pé? Eu sou hipocondrio, que todo mundo sabe, você já falou. Eu fui fazer, essa semana passada, um show numa cidade do interior do Piauí, uma coisa linda, todo mundo calado, parecia um teatro. O nome da cidade, Nossa Senhora dos Remédios. Parece que adivinharam. É o paranífo lá. É porque quando eu vou no médico que ele disse que eu não tenho nada, dá vontade de eu botar na cara dele. Principalmente quando a consulta é paga. É verdade. O médico pega o exame dele e fala assim, está ótimo. Nos anos 90, eu fui fazer um show, o Teatro dos Estudantes, numa cidade chamada Esperantina. O show estava marcado para sete horas. Deu seis e quarenta, seis e cinquenta, sete horas. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu sou o contrário do Tim Maia. Porque o Tim Maia, o povo vai, ele não vem. E eu vim e o povo não vem. Deu sete horas. Faustão foi uma coisa... E aí, meu, quer dizer que não tinha promoção, nada? Como é que pode? Foi uma coisa tão linda que eu nunca mais me esqueci. Quando eu abri... Abri a cortina? Eu pregava o cartaz, fazia propaganda, dirigia, apresentava. Quando não tinha público, eu descia para bater palma, fazia tudo. Então, eu fico curioso aqueles achistas que vai ver quantas pessoas tem lá, não é? Sim, é isso mesmo. E eu nunca aparecia ninguém. Aí, eu fui, quando eu fui olhar da largura que era a rua, era o povo com a cadeira na cabeça. Todos trouxeram a cadeira, lotou o teatro. Nunca esqueci essa cena. Olha aí, está vendo? Você leva a sua poltrona. Bom, tem um lado legal, cada um, não é? Cada um que preserva a bunda, você já tem uma cadeira própria. Eu acredito que hoje já tem cadeira. Já tem cadeira. Olha aí. O Cassolinha, meu querido, o Cassolinha, que é meu amigo há 300 anos, foi num show, às vezes, foi no Paraná, numa cidade pequena, e aí, 10, 10 e meia, 11, estava com a orquestra dele, parecia ninguém. Aí, chegou e falou para o diretor, eu acho que vocês não promoveram o baile e nem avisaram que ia ter baile aqui. Falei, não, o povo sabe, mas como é que é? Começa tocando a música que o povo ouve e vem. E aí, tem isso também, humorista não tem jeito de resolver isso. Está vendo como é que é? Você está fazendo uma coisa que o Chico Anísio fazia, trazendo, dando espaço aos novos e aos velhos. Quando me ligaram, eu falei, tem certeza que sou eu? Faustão quer que você vá. Eu digo, agora, depois de churrascão do Faustão, agora é museu do Ipiranga. Mas eu venho do Piauí e disse, só para ficar 10 minutos, eu queria ficar um dia inteiro olhando para você, olhando, te contemplando. Esquece o teu filho, olha para mim. Fala para mim assim, meu garoto. Esse é o eterno garoto. Meu pai, pai. Eu venho só de te desejar, Faustão. Valeu a viagem. Obrigado. Só para olhar para ti, te desejar, isso já valeu. A coisa mais preciosa que uma nação precisa, uma família, uma pessoa, a paz. Nesse final de ano, em nome de todos os brasileiros, desejar a paz. Você lembra do que o Jorge Amado escreveu sobre você? depois das páginas amarelas. Você é tudo o que o Jorge Amado disse e muito mais. Vocês são meus amigos, está louco. O Tirulipo estivesse aqui, ele dizia, é muita falsidade. Não, não, você conhece bem. Olha, e o que tem de remédio novo que ninguém conhece e que você descobriu? Conta para nós. É profissional de farmácia. Você tem farmácia? Rede de farmácia? Não, eu não tenho, mas eu fiz um comercial para uma rede de farmácia e quando o produtor veio falar comigo, eu falei, não quero cachê, quero tirar de remédio. E aí, o produtor foi falar com o dono da rede achando que tinha feito um negoção. Quando falou, o João Cláudio, ele é louco, quebrou a rede, faliu. Eu compro remédios que eu já tenho em casa. Quando eu vou ao médico, eu digo, doutor, eu tenho isso, isso, isso e isso, e o senhor deve passar para mim é isso, isso e isso. ele olha para mim e só faz carimbar e eu vou. Quando começou isso? Você tem consciência? Você disse, faz tempo que você me conta isso. Como é que é essa coisa, Doutor? Muita gente tem hipocondria, com mania de remédio e aí não assume, você é assumido. Assumir isso foi um trauma. Tudo que você é, de bom, de mal. Foi um piripiri? A culpa é da sua mãe. É a culpa da mãe? Coitada. A minha mãe me chamava e dizia, você é doente. Doutor Raimundo. Até hoje, se você falar assim, Doutor Raimundinho, o seu filho, é um grande humorista, ela diz, eu sei que ele é muito doente. E aí... Fica mesmo, gente, olha aí, está vendo? João Cláudio Moreira, uma das cabeças mais privilegiadas do Ouro, meu, sensacional para a galera, olha, você vai fazer aquele doeto lá do Asa Branca? Olha, Fausto, não vou fazer esse número que eu fazia no começo da carreira. O Chico Anísio um dia falou para mim, João, esse número, aquele jeito dele, esse número é um número antológico. Você vai poder fazer em qualquer lugar, a vida toda, nunca vai cansar. Então, eu vou fazer, porque eu trago dentro de mim os dois personagens, o homem macho, rude, sertanejo, Luiz Gonzaga. E, ao mesmo tempo, afeição feminina, urbana, do Caetano Veloso. Olha lá, dois em um. Olha lá, muito antes do som AMFM, o som com CD, ele já tinha, está vendo, com a Bárbara trazendo aqui, a partir de agora, João Cláudio Moreira, essa figuraça de Piripiri, Piauí, já se apresentou na África do Sul, na Itália, imagina, ele achando remédio na África do Sul, na Itália. Ei, o que é de medicina? Vou levar um, comprei uma compressa. A galera está até de pé para ver, Gonzagão e Caetanão. Beijo. Quando oei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha Judiação? Eu perguntei A Deus do céu Por que tamanha Judiação? Que braseiro Que fornaia Nenhum pé De plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum, nenhum Nenhum, nenhum Nenhum, nenhum O Zagão e Caetanão O Zagão e Caetanão O Zagão e Caetanão Depois eu disse Não chore, não Viu Que eu voltarei Viu Meu coração Depois eu disse Não chore, não Viu Que eu voltarei Viu Meu coração O Zagão e Caetanão Aí ele não falou Outro prazer que ele tem Elevador Que a galera não conhece O que é de elevador? Ainda hoje eu tenho medo De escada rolante Elevador e metrô Mas por que? Aí o pessoal Não tem medo de metrô Segunda-feira parou Meia hora trancado lá dentro Isso Elevador Meu pai pensava Coitado Ele viu Ele viu a primeira vez Entrou uma mulher gorda Velha Feia Fechou Daqui a pouco não saiu ninguém Ele falou Essa é uma máquina que come gente Entrou uma mulher Já assim Magrinha Fraquinha Quando abriu Saiu uma loura Como ela Linda Aí meu pai olhou pra mim Vai buscar tua mãe Que era magra De transformar Gente Era elevador pra ele E no caso do metrô? O metrô foi O metrô foi o seguinte Isso aí foi um velho Isso aí quem contava Era o Tom Cavalcante Ele viu o metrô E ficou apavorado Quando chegou em casa No Ceará Viu um ferrorama E quebrou Aí foram reclamar Ele falou Não tem que matar Essas desgraças É de pequeno Olha aí João Cláudio Moreno Obrigado De piti 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 Olha aí É de pequeno